oi fala aí pessoal tudo beleza com vocês é eu estou gravando esse vídeo daqui porque eu quero saber qual conteúdo vocês querem se vocês querem de minecraft se vocês querem de sei lá roblox fortnite ou então dead by daylight que é o conteúdo que eu estou fazendo agora para o canal e que vocês decidam aí é porque eu quero pegar viu né mas pra pegar viu acredito que eu tenho que fazer um conteúdo bom pegar viu likes né e principalmente inscritos que eu quero que vocês gostem do meu conteúdo para mim poder fazer um conteúdo bem bom pra quando começam davam dizer assim entendeu então se digam aí nos comentários isso para que vocês vejam esse vídeo e seu recadinho mesmo